Anderson Conceição transpira a energia de torcedor do Vasco. Ele ganhou os holofotes em sua coletiva de apresentação, quando recordou as a própria história com o clube, que ganha mais camadas a partir do esforço de sua mãe, Manoelina Falcão Conceição, conhecida como Nelly. Por conta desse objetivo, o atleta saiu da Bahia até o Rio de Janeiro para fazer o teste. Quando avisei minha família que viria para cá foi uma festa. Clube do meu coração, com a missão de reconstruir esse ano, vou trabalhar bastante para colocar o Vasco na série A. Se tiver que cobrar vou me cobrar. Sim, não podemos acomodar, disse ele, na última quinta-feira, e complementou. Número pesado 4, sempre gostei de jogar com ele. Quando acertei o contrato perguntei se a camisa 4 estaria disponível. Por ter sido do Mauro Galvão, lendário jogador que vestiu essa camisa. Conceição nasceu em Carabelas e foi criado em Nova Viçosa, cidade natal da mãe, no extremo sul da Bahia. Em entrevista ao Globoesporte.com, Nelly contou que o filho sempre quis ser jogador de futebol e amadureceu esse desejo após o Penta Campeonato Mundial, em 2022. Com os jogos da Copa de Madrugada, eu acordava e ele já estava acordado assistindo, não perdia um jogo, não importava a hora que passava. Ali eu já sentia que ele queria isso para a vida, explicou ela. Conceição apaixonou-se pelo clube por influência da mãe, que, por sua vez, aprendeu a gostar do Vasco a partir de brincadeiras na época de escola. O sentimento se tornou sério e foi transferido para os três filhos, Anderson, Emerson e Oelion. Quando estava de férias, o zagueiro enviou uma foto para a mãe com a camisa do Vasco e foi sucinto, mãe, fechado. Vou voltar para cá. Música Música Música